Música Nós aqui na Câmara de Vereadores, porque a CIBA recebe uma homenagem pelos 113 anos de existência ativa na nossa comunidade. Eu estou com o presidente aqui, Valmoro Coradine, para falar um pouco dessa honraria, né? Porque é um prazer estar recebendo em nome desses ex-presidentes e dessa entidade tão importante. Sema, a gente fica muito honrado em receber uma homenagem dessa natureza, que ainda ontem eu conversava com a senhora Celia Menezes, que é um ex-presidente, faz parte do nosso Conselho Superior, e perguntava a ele se a CIBA já tinha recebido alguma homenagem dessa natureza, e ele, puxando pela história, disse que não se lembrava de a CIBA ter sido homenageada pelo Poder Legislativo na nossa cidade. Isso é um reconhecimento do nosso trabalho. Nós estamos há cinco meses à frente da entidade, desenvolvemos alguns projetos novos, inseremos a entidade nas redes sociais, estamos com uma comunicação mais direta com o nosso associado. Com isso, nós procuramos sempre administrar da maneira que eu tenho falado para a minha diretoria. Nós temos que mudar não mudando. Nós recebemos uma entidade com alta credibilidade no poder público, junto ao empresariado, nas entidades co-irmãs. Nós tínhamos que dar uma cara nova na atuação do dia da entidade. Conseguimos fazer isso, estamos aumentando significativamente o número de sócios, e desenvolvendo vários convênios aí em benefício dos nossos sócios. Caiu na minha mão receber essa homenagem hoje, uma iniciativa da vereadora Cláudia, e aqui eu quero dar os parabéns pela iniciativa da vereadora, agradecer aos demais vereadores que aprovaram esse projeto, o projeto precisou ser aprovado, essa homenagem, e estou aqui hoje para receber, em nome da entidade, essa homenagem muito importante na história da entidade. Alguns ex-presidentes vão estar aqui presentes junto contigo. A ideia da vereadora Cláudia é homenagear a entidade e os ex-presidentes vivos hoje que moram em nossa cidade. Nós temos, além dos que moram aqui, o senhor Valdir Ramos, que veio de Porto Alegre para receber, então são 13 ex-presidentes que compõem o nosso Conselho Superior, vão ser homenageados na noite de hoje também. Estamos aqui com a vereadora Cláudia, proponente, então, dessa homenagem merecida, que a gente sabe, mas é muito bom que alguém lembre e traga aqui para o nosso espaço para que as pessoas também participem desse reconhecimento. Olá, Sema, tudo bem? Hoje a gente está propondo essa homenagem à CIBA, como bem tu falaste, merecida para a CIBA, que tanta história tem no município de Bagé, quando Bagé completa seus 200 anos, a CIBA faz 113 anos, né, neste ano. Então não poderia ficar de fora essa associação, né, que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso município. Então, por isso, essa iniciativa, essa homenagem à CIBA, a homens e mulheres que dedicaram parte de suas vidas para a CIBA. Ok, a gente agradece e dá os parabéns aí pela ideia. Muito obrigada. Obrigada. De uma maneira ou de outra, a homenagem se estende a todos os ex-presidentes. Alguns estarão presentes aqui, outros não. A gente, então, vai conversar com dois que já estão aqui, doutora Araceli. É uma honra, né, o senhor acompanha a entidade, participa, né, sempre no dia a dia aí, vendo hoje essa honraria aqui. É, para nós é muito prazeroso receber uma homenagem como essa, ser reconhecido pelo trabalho que a gente fez. E eu acho que, sem falsa modéstia, a autora do projeto, eu acho que ela foi muito feliz. Porque nós, que já passamos pela... Temos idade avançada, como o Vazir também, que passamos pela presidência da CIBA, mas também passamos pela presidência e pelo trabalho que desenvolvemos em várias outras entidades da comunidade, eu acho que até que, sem falsa modéstia, vou repetindo, até que é merecido nós sermos homenageados nesse período em que se comemora os 200 anos de Bajé. Indiscutivelmente, eu acho que nós damos uma parcela de contribuição, por pequena que seja, para o desenvolvimento sociocultural desta terra. Com certeza não é pequena e com certeza é merecido, sim. O Valdir Ramos veio de longe, né, para estar aqui presente hoje e receber essa homenagem. É, e é um grande prazer porque a Associação Comercial e Industrial de Bajé, ela sempre esteve muito ligada à Câmara de Vereadores, porque entende que é através dos legisladores que as coisas acontecem no município e os vereadores homenagearem os empresários, todos através dos ex-presidentes da CIBA, mostra essa união que é necessária para o bem da comunidade. Então, eu vou agradecer os dois ex-presidentes que aceitaram participar com a gente. Quero deixar, então, através deles, os parabéns para todos que fizeram essa história, esses 113 anos, e dizer que a comunidade agradece a vocês pelo trabalho feito e a todos os outros. E vamos ficar aí, então, com algumas imagens da cerimônia aqui de entrega, do momento que foi recebida, então, essa honraria. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores